Hey pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a resenha de uma duplinha de condicionador e shampoo aí bem famosa. Então se você quer conferir, se você tá pensando em comprar uma linha um pouquinho mais cara, e se você também quer saber as minhas considerações a respeito dessa linha da Velo Professionals, já fica aí no vídeo que eu vou trazer todas as minhas considerações a respeito delas. Mas antes não deixe de dar seu like aqui embaixo, gente, é muito importante pra divulgação do meu conteúdo pra mais gente. Se inscreve no canal, me ajuda muito aí no crescimento. Não deixe de comentar aqui tudo que eu perguntar pra vocês e também se vocês querem que eu traga resenha de alguns produtinhos aí, de uma duplinha de condicionador e shampoo um pouco mais caro, um pouco mais barato. Eu confesso que eu prefiro os baratinhos, mas eu vou tentar fazer um esforço aí pra trazer o que vocês me pedirem. Então é isso, chega de rolação, vamos pro vídeo. Então, gente, hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês desse shampoo e desse condicionador da Velo Professionals, que é da In Vivo Multi Airage with Gold Bear. Gente, eu confesso que eu não sei muito sobre a diferença das marcas da Velo Professionals e as tradicionais, porque eu não consigo comprar, acho um pouquinho puxado o preço. E essa é a primeira dupla aí que eu tô testando da Velo. Então eu resolvi trazer aqui pra vocês pra compartilhar, porque muita gente gosta de saber um pouco mais a respeito, pra ver se vale a pena investir, comprar, gastar o dinheiro em algum shampoo e condicionador. É um kit para cabelos secos, ressecados ou quimicamente tratados, que de Velo Professionals em Vigo Nutri Airage Duo hidrata, nutre, aumenta o brilho e só avisa a superfície dos fios. Ou seja, oferece um cuidado diário que melhora a qualidade do cabelo significativamente. Ele trabalha na reposição de nutrientes essenciais, como na hidratação, assim como consegue conferir uma seize e aspecto saudável enquanto limpa e desembarassa. Tudo isso combinado a um perfume luxuoso frutal chip. Dentre os seus ingredientes temos o Goldberry, uma fruta com alta concentração de vitaminas antioxidantes, minerais e peptídeos que melhoram a saúde do cabelo, ácido oleico e pantenol, proporciona hidratação e nutrição de alta performance e vitamina E, protege o cabelo de anos futuros. Então já quero adiantar que eu lavei o meu cabelo cedo, deixei secar o dia inteiro, não utilizei qualquer fonte de calor e esse é o resultado aqui no meu cabelo. Então se vocês querem saber um pouquinho mais, já tá aí o resultado. Então essa linha promete tanto a nutrição quanto a hidratação dos fios, mas eu confesso que eu sinto que ele é muito mais, por conta dos ingredientes e por conta do resultado dele, voltado pra hidratação, se você for colocar aí num cronograma capilar, do que realmente uma nutrição. O shampoo vem com 250ml, enquanto o condicionador vem com 200ml. Trazer a textura e a consistência do shampoo e do condicionador pra vocês verem. O shampoo ele é perolado, mas ele é um pouquinho mais fluido, mas não é uma fluidez muito grande, é que se você for comprar com a maioria dos concentrados ele é um pouquinho mais fluido. Já o condicionador ele é branco, então os dois podem ser utilizados também por cabelo de qualquer tonalidade, sem prejudicar, de modo que o condicionador ele tem uma consistência um pouquinho mais espessa. Ou seja, ele é mais concentrado, mas nada que faça pesar o cabelo. Então eu vou começar falando da duplinha, começando pelo shampoo. Eu sinto que o shampoo realmente limpa, sem deixar com o aspecto ressecado. Pelo contrário, eu sinto que ele hidrata a raiz, deixando ela até soltinha, porque tem shampoo que deixa a raiz meio dura, meio ressecada. Essa linha com certeza não faz isso. O shampoo deixa muito sedosa a raiz. Eu sinto que faz até uma hidratação ali. Se você é daquelas que gosta de shampoo que faz espuma, sim, ele faz espuma. Então se você sente aí... Eu, por exemplo, gosto muito de shampoo que faz espuma, porque eu sinto que realmente acontece a limpeza nesse momento. Eu sei que não necessariamente é assim, mas é o que eu particularmente gosto. Então sim, ela faz uma espuma aí boa do shampoo. Quanto ao condicionador, esse condicionador ele não é nem um pouco aqueles condicionadores aguados, ralos. É aquele condicionador bem concentrado. Mas quando você passa no cabelo, você sente já o cabelo desmaiar. Você sente que ele já tá atuando naquele momento. Então assim, se você gosta de condicionador um pouco mais concentrado, esse com certeza é o indicado pra você. Eu particularmente gosto. Porque eu sinto que quando ele é mais concentrado, ele rende mais. Então uma pequena quantidade já faz o efeito do que um aguado demoraria uma quantidade muito maior, exigiria uma quantidade muito maior. E a partir do momento que você aplica, o cabelo já desmaia. Então aí você não vai precisar muito produto pra conseguir a oscilagem dos fios, o que eu adorei. Ele é aquele concentrado, mas que quando você passa, não pesa os fios. Por exemplo, tem alguns condicionadores que eles são pesados, você passa e depois quando o cabelo seca, você vê que o fio ficou pesado. Esse daqui eu sinto que o fio ficou extremamente leve, gente. Tanto que olha aqui ó, quando você solta o cabelo, ele vai descendo. Se o meu cabelo tivesse pesado, ele não cairia assim. Ele ficaria meio que estático. Eu falo isso porque eu já testei muitas linhas e tem algumas aí, inclusive baratinhas, que deixam o meu cabelo muito pesado. Essa com certeza não deixa. Então aí eu senti que o resultado dos fios foi um cabelo com bastante brilho, um cabelo com a raiz bem sedosa, o cabelo em si todo macio. O cheiro é espetacular de tão bom. Sabe aquele cheirinho de coisa... Tipo, você sabe aquele perfume de gente cara, que você chega perto, você fica sentindo aquele cheiro. Então é assim, você fica movimentando o cabelo e vem aquele cheiro ao longo do dia. E esse cheiro perdura aí por bastante dias, até o dia que você lava novamente. O que eu quero dizer é assim, você lava hoje, amanhã você não vai lavar. Você ainda continua com o cheiro, com o cabelo cheiroso. Deixa o fio extremamente hidratado. E realmente assim, eu acho que aquela questão que ele promete ser para os fios secos, ressecados e quimicamente hidratados, No meu caso, o meu fio, ele tem uma tendência a ser mais seco, do meio para as pontas, por conta de ser ondulado. Por conta do meu cabelo ser ondulado, então, ele tem uma tendência a ser mais seco. E eu acho que realmente ele traz essa hidratação que o cabelo precisa, o cabelo mais ressecado, o cabelo mais seco. Então, eu acho que essa linha cumpre muito o que promete. E cumpre com maestria. Então, se eu pudesse comprar de novo, eu com certeza compraria. Mas, o que me faz não comprar, talvez, aí é o preço. Porque eu paguei R$5,49 no site das lojas americanas. E eu comprei, que seria essa versão menor, né? Tem a versão maior e tem essa versão. E tem também a máscara. Eu não comprei a máscara. Então, é isso, gente. Essas são as minhas considerações. Eu amei. Achei que o meu cabelo ficou extremamente macio. Muito gostoso de pegar. Levinho, sabe? E totalmente hidratado e nutriente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês já testaram. Se vocês têm curiosidade de testar. E não deixem de dar like e se inscrever. É muito importante ir para o crescimento do canal. Um beijo. Até a próxima. Tchau.